E eu tô de Porsche, nega Minha vitória é a cerveja Ainda sou favelado Só que chico enjoado Galo assimado Só de ouvir meu nome, roubei seu coração Ei, 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 ei Batalha dos estudantes Essa é nossa gangue O que vocês querem ver? Seg, 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 seg É Batalha dos estudantes E essa é nossa gangue O que vocês querem ver? Seg, seg, seg Mano eles querem ver sangue, mas de ver sangue Eu tô cansado no meu dia a dia Sabe que eu vou chegando aqui mostrando que o Jota mano é correria, mas cê correria É um bagulho que eu te explico aqui nesse momento Porque tem vários sedentários Que fazem parte do movimento Não tô entendendo mas cê tá parado Estagnado mano, estacionado tipo assim Você tá preso em si mesmo Sabe que agora eu já causo fim E nos confins dos meus rins Eu faço verso, já be que eu sorri Porque o Jota faz a rima boa mano Com certeza agora eu vim evoluir Cê pode ser até Dona Rosa que eu tô vendo até o bottom Sabe que agora eu não travo Porque isso assunto mano aqui é rosa Certeza que agora a vitória eu cravo Cê tá ligado que eu chego rimando Você tá ligado que a rima é certa Ele fala dos confins do rim Lá eu encontrei a selva de pedra Mas calma que eu chego mostrando Cê tá ligado que eu tô improvisando E você mesmo você tá ligado Não sabe bem do que você tá falando Porque ele tá falando até os bagulho Até de sedentário Precisei miss banguela que é fúria da noite E eu vim parar sedentário Mas cê tá ligado que eu chego rimando E é por isso que eu chego Acabando em freestyle que eu tô demonstrando Aê sem maldade Esse round foi insano mano Faz muito barulhos para esse round Uouuuu Por ordem de rima família Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho Uouuuu Quem gostou das rimas do Shade faz muito barulho Uouuuu Shade 1 a 0 certo família Tudo que mais volta Eu te entendo mano RG nos bits Pega essa Corre Corre Ei Mais 4 Uouuuu 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 Uéuuu Eu falei até da selva de pedra Por isso que você é frocovafar Disneyland Pouco eles sabem que a selva de pedra De hoje chamam de Cracolândia Só que você tem que entender uma fita Você tá ligado mano, eu vou te explicar É claro que o papo é selva né mano Por isso mesmo que eu não vim pra te queimar Sabe por que algum salão que pode queimar Até a Amazônia Só que eu sou poeta Então hoje eu sou fogo na Babilônia Calma, calma, calma Que eu te bato pesado, você tá ligado Faço rima boa, você percebe vagabundo Que eu chego fazendo e nem faço contrato Pode ser até Cracolândia mano Você tá ligado que rimando você não rela Se o assunto é Cracolândia rimando Eu sou um craque por isso os MC fala que eu ganho com panela E aí, não tô entendendo Mas você tá ligado que eu te mato nessa sessão Como treinar o seu dragão que é soluço No aumentativo do rap só a solução Aê, você não entendeu cuzão Mas seu rap é solução Você não tem nem locomoção Jota faz o verso mano, sabe que é papo até divisão Tô elevando o nível, elevando o flow Elevando a voz, faço o mais incrível Porque quando o Jota pega na levada Você fala mano, o leque é indescritível Vou chegar Terceiro 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 Uou, 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 uou Aê, 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 aê Por isso que você é perfume, é só loção Na selva de pedra não é válvular Na selva de pedra, mano, eu sou sinistro Que eu tô tipo um gargulá Mas sabe que agora você é opaco Porque eu sou quebra-barroca e você não quebra barraco Então cara, tua boca eu não minto Eles queimaram a selva de pedra e eu fiz o meu cachimbo Por isso que eu te bato e mando hoje ajuda Só que você é fraco, no queixo você tem cachumba É como se fosse uma poesia, vou explicar pra esse cara E rimando agora mano, você nunca compete Porque a Amazônia já tá queimando a dezesseis Você acha que vai mudar votando no dezesseis Ele falou que a Amazônia tá queimando Eu sei disso, mas por favor uma coisa não minta Hoje eu sou poeta, eu queimo a caneta Só que eu queimo a caneta até o papel virar cinza Tá suave né mano, mas você tá ligado que os versos aqui não passem Porque mano, renasci das cores Pra provar pra você que não é só das cinzas que as fênix renascem Não 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 é só de erradão, cala a papoca, estouro Ele nasceu das cores arco-íris, por isso nasceu do ouro Por isso que eu te bato e você tá ligado Mas isso não é bíblia de ouro e não é Aldorado Você tá ligado né meu mano, que não é Aldorado O J faz o verso aqui nessa batida De Aldorado mano, eu nunca vou ser mentiroso Mas sabe que a minha mente quer a cidade perdida É louco, família Pesares, pesares Ae, por ordem de rima, família Quem gostou das rimas do Shade faz muito barulho Quem gostou das rimas do JB faz muito barulho Ae, família, vamos dar atenção de verdade, família, na votação Ae, calma, Skrill, você emociona, mano Ae, grita muito pra um sonho Quem gostou das rimas do Shade faz muito barulho Quem gostou das rimas do JB faz muito barulho